E tivemos agora há pouco a fala do Jerome Powell no simpósio de Jackson Hole e praticamente uma confirmação do pivô do Fed em setembro. Eu vou comentar sobre isso na análise de hoje, falar aqui sobre o Bitcoin e também do mercado geral cripto. O que a gente pode esperar aí para o mês de setembro? Não deixe de aproveitar esse momento para me acompanhar nas mídias sociais, no Instagram principalmente. Eu estou respondendo várias perguntas no Instagram e botei várias opiniões minhas no Instagram também. Se você quiser me acompanhar, aproveita lá. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas daqui a pouquinho também para você perguntar o que você quiser. E se você quiser perguntar também aqui nos comentários do vídeo, eu vou estar respondendo os comentários também aqui abaixo. Então deixa de apoiar aí deixando o seu likezinho, se você não deixou ainda o like. E bora para a análise de hoje. Então meu nome é André Faldi, para quem me conhece, focado aqui em Bitcoin, eu vou mostrar para vocês. Também falar um pouquinho sobre as altcoins, porque tem muita gente aí perdida no mercado das altcoins, achando que vai agora ficar rico do dia para a noite com as altcoins e eu tenho notícia ruim para vocês aí, tá bom pessoal? Então fica até o final do vídeo que é importante, tá beleza? Então vamos lá. Bitcoin que não fez uma movimentação importante aqui não, ele só teve uma altidade aqui, a gente não está conseguindo fechar aqui anos importantes, 4 horas acima da região de 61 em 1.700. A formação aqui, ela parece bem bullish nessa região, honestamente falando com vocês, tá? Parece bem otimista, só que eu não vou querer ficar operando nessa zona aqui não, tá bom pessoal? Acho na Amazon interessante. Talvez poderia fazer um capital renda aqui, se ele voltar para cá, poderia fazer essa movimentação aqui para fazer o rompimento, tá? Essa zona aqui realmente é a zona importante. E onde tem gente presa, eu comentei para vocês na última análise, né? Eu comentei que é a região de 64 mil dólares, onde tem muita gente presa. Essa zona aqui, pessoal, é bem importante vocês entenderem. Para quem é grafista e sabe do que eu estou falando, o Bitcoin fez aqui um fundo, a gente fez o rompimento desse fundo, né? Fez uma reversão, possível uma ação de reversão de tendência. E estava preparando inclusive um pivô aqui nessa região, tá vendo? A gente fez aqui um fundo, rompemos, estava preparando um pivô para fazer. Então aqui inclusive eu fiquei bullish no Bitcoin, tá? E muita gente ficou presa aqui nessa região. Eu provei ele para vocês na análise anterior, vou deixar o link aqui em cima, que a região de 64 mil dólares tem muita gente presa, tá bom? Então se você está no long aí, que eu aconselho você a estar nesse momento, se você já está no long, né? Não sei se aqui é uma região boa para abrir, eu acho que não. Eu não vou abrir long nessa região do Bitcoin, tá? Não necessariamente com vocês. Mas a região de 64 é onde tem gente presa, tá? Assiste a análise anterior que você vai entender o que eu estou falando, eu não vou repassar de novo isso. É importantíssimo você assistir todas as análises, né? Para você não ficar perdido aí. E então assim, essa região aqui eu não vou fazer nada no Bitcoin, tá? A minha região que eu estou interessado de fato a comprar, tá? Se o Bitcoin der essa oportunidade, vamos ver se ele vai dar essa oportunidade aqui. É aqui na região de 64 mil dólares, tá? Essa região que eu estou de olho para de fato fazer uma compra aqui no Bitcoin. É a zona que a gente tem liquidez aqui no Bitcoin. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês também sobre a liquidez. E eu estou apostando, tá pessoal? Deixando bem claro para vocês que eu estou apostando que o cenário mais provável no curto prazo, até a reunião de setembro aí, tá? Eu acredito que durante a reunião de setembro, inclusive, em dia 18 ali, a gente pode ter uma aumentação muito parecida com essa aqui, tá? É o que eu estou acreditando. É uma aumentação de pegar um pouco de liquidez aqui embaixo ainda. Então, vamos ver se o Bitcoin der essa oportunidade. Se der essa oportunidade, pode ser uma excelente oportunidade, tá? De comprar, fazer um long. E o cenário mais provável é a gente fazer esse rompimento aqui dessa região, buscar liquidez acima. E eu não sei, pessoal, se o Bitcoin vai ter força para fazer isso aqui, tá? Acredito que o cenário mais provável, na minha opinião, é ele voltar para o rende e pegar liquidez e não ter força e voltar para cá e podemos ter problemas aí. O mês de setembro não é um mês historicamente bom para o Bitcoin, tá? Se a gente puxar aqui esse gráfico, a gente pode ver que o mês de setembro é um mês que a gente tem realmente... A sazonalidade do Bitcoin é muito boa, também para SP500 não é um mês muito bom, tá? Isso aqui não dá para levar em consideração, né? Para poder operar, mas só para a gente poder ter uma noção. E nesse tempo com o pivô do Fed, pessoal, eu acho que a gente pode ter pump até o pivô, mas depois ali, ou até um pouco antes, a gente pode ter a correção aí do mercado. Acredito que é o cenário mais provável. A gente viu no passado que, em 2007, eu mostrei para você na última análise que a gente teve, logo depois do pivô do Fed, o mercado começou a corrigir e a gente entrou no Bermat e durou muito tempo, tá? Eu não sei se vai ser um Bermat como aquele lá. Pode ser que não aconteça, mas eu acho que uma correção no curto prazo é bem provável de acontecer. E se a coisa ficar feia, realmente pode ter uma crise pior que 2008, tá? É possível. Então, estejam preparados para isso, tenham caixa e tomem cuidado com as altcoins, tá bom? Muito cuidado com as altcoins, tá? Especialmente memecoins, tá todo mundo falando sobre memecoins de novo, memecoins, quer comprar memecoins. Inclusive aqui, tá? Eu vou dar uma oportunidade para vocês, se você ganhar memecoins de graça, tá? Vou dizer para vocês o que eu tenho que fazer. Quer ganhar memecoins de graça aqui, se você não tem conta da Bybit, crie essa conta da Bybit aqui, ó. Se você criar sua conta, você ganha, além de bônus até 30 mil dólares, você ganha até 10 mil dólares, 10 mil em dogs aqui, tá? Então, se você depositar 100 dólares aqui na Bybit, criar uma conta nova, né? Ou se você não depositou ainda, com o link aqui do canal, o link aqui embaixo que eu vou deixar para vocês, você ganha até 10 mil dogs. É assim que você pode brincar com altcoins, tá? Com essas memecoins, tá bom? Assim é legal, eu tenho interesse de ganhar memecoins assim, mas ficar comprando memecoins, pessoal, botando muita grana nisso aqui, é realmente bem complicado, tá? Então, cria sua conta Bybit para você aproveitar essa promoção e 10 mil dogs, você ganha até 10 milhões de dogs, né? Depostando aí 100 dólares, tá bom? Dá uma olhadinha nessa promoção, vou deixar o link para vocês no comentário fixado aqui e na descrição do vídeo. Então, mês de setembro é o mês, de fato, ruim aqui para o mercado em geral, tá? E com o bivô do Fed pode ser bem pior, tá? Então, no final eu vou comentar para vocês também sobre as altcoins aí, tá? Olhando o Bitcoin aqui agora, pessoal, o que eu quis dizer para vocês? Ah, é o DXY, olha só, o DXY também, eu vou comentar para vocês daqui a pouquinho, tá? Fica aí, o DXY tem algo importante, quase perdendo 100 pontos aqui, hein? Isso aqui é importantíssimo. O DXY perdendo 100 pontos, pessoal, significa que o dólar está enfraquecendo em relação a todas as outras moedas, tá? O dólar está abaixo de todas as outras moedas, tá bom? Isso, na minha opinião, vai botar uma pressão muito grande na inflação nos Estados Unidos, tá? E vou comentar para vocês daqui a pouquinho sobre isso aí também. Mas vamos lá, falando do Bitcoin aqui agora, jogo rápido aqui para vocês. A gente está numa região aqui também, que é uma região que teve muita abertura de contato aqui nessa zona aqui, ó. Vamos pegar o Open Interest aqui para vocês, eu vou achar minha tela um pouquinho para o canto aqui para vocês poderem ver melhor. A gente tem aqui uma zona que tem muita gente aqui abrindo posição nessa região aqui, vamos dar um zoom nessa zona aqui especialmente. Tá? Essa zona aqui é importantíssima, o Bitcoin não perdeu no curto prazo, não perdeu 60 mil dólares, tá? Porque senão vai deixar muita gente presa aqui em cima, ó, tá? E se começar a prender a gente aqui, pessoal, eu acho que ele não segura aqui, tá? Eu acho que o Bitcoin não vai segurar por aqui. Eu acho que a gente pega a liquidez lá nos 53, 54 mil dólares, tá bom? Então preste atenção nessa zona aqui, ó, bota seus alarmes aqui no Bitcoin. Nessa região próxima aqui dos 60 mil e 500 dólares, tá? O Bitcoin perdendo essa zona aqui agora, pessoal, isso aqui pode virar uma resistência, ó, virar resistência para o Bitcoin fazer uma movimentação para baixo e pegar a liquidez abaixo, tá bom? Eu acho, inclusive, que isso é o mais provável, mas por enquanto aqui não faz sentido querer shortar o Bitcoin aqui, tá? Pelo amor de Deus, não busquem venda se o Bitcoin está aqui ainda, ainda mais com volume aqui nessa região, tá? Com o open interest subindo aqui nessa zona, então você tem que esperar realmente uma confirmação para querer fazer uma venda. Então aqui não vou comprar Bitcoin, tá? Não irei fazer essa compra. E eu acho que mesmo fazendo esse cup and handle aqui, eu acho que não, mesmo assim, eu acho que vai ser arriscado, acho que o mais será mais provável, se fizer uma correção abaixo dos 60 mil e 500, é a gente buscar aqui abaixo dessa liquidez, tá bom? Então no curto prazo, eu não estou muito otimista no Bitcoin no curto prazo, tá? Aqui nessa região, curtíssimo prazo, tá? Mas apostando que se ele voltar para 53, 54, pode ser uma excelente importância de long aqui para buscar a liquidez mais acima, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui no Highblock também sobre isso. Tá difícil aqui a minha operação nessas linhas aqui, tá difícil. Seriamente, essas algumas ferramentas não tem tanta prática para desenhar aqui. É difícil para explicar para vocês, né? Vamos lá. Vamos olhar a liquidez aqui no Highblock, então, olha só. A liquidez que eu mostrei para vocês, que eu me pegou a liquidez aqui em cima, ó. Ó, pegamos liquidez forte aqui em cima, nessa região aqui agora, tá bom? Então tem que tomar cuidado, porque pode deixar de presa acima o Bitcoin e buscar liquidez aqui embaixo, pessoal. De 58 para baixo até a região do 53 aqui, ó. Aqui seria a melhor compra possível, na minha opinião, para o Bitcoin, tá? No curto prazo, tá bom? Se o Bitcoin voltar aqui, pode ser uma boa oportunidade de compra de long no Bitcoin para a gente buscar a liquidez acima, que eu quero mostrar para vocês aqui a liquidez aqui, ó, de um mês para cima. Vou puxar aqui. De um mês, eu quero dizer, né, tempos gráficos, né, de 15 minutos, uma hora, tá? Então, basicamente, o que a gente está olhando aqui. Então, inclusive, vou atualizar para vocês aqui daqui a pouco o treinamento do Highblock. Tem updates novos aí que eu acabei não conseguindo fazer. Para os membros, logo vai ter um treinamento mostrando tudo isso aqui. Enquanto não carrega, eu vou dar uma pausa aqui. Então, de novo, aqui, olha só, o Bitcoin tem formando muita liquidez acima aqui, pessoal, tá? Para cima. Só que, eu não sei se ele vai direto ou que não, tá? Eu acho que o mais provável é ele buscar aqui em região do 53, 54. Se ele der essa oportunidade, seria muito lindo. Só que, de novo, não pode perder essa zona aqui dos 51, 50 mil dólares. Então, a gente vai aqui embaixo, ó, tá? Daí a coisa fica complicada. Mas eu acho que o cenário mais provável é a gente segurar. Aqui nessas regiões, temos muito volume por aqui, tá? Segurar por aqui. Talvez ele rompe direto, tá? Se eu romper direto, paciência, né? Se eu começar a romper aqui, mas eu acho que não vai acontecer isso, tá? É a minha opinião, tá? Não vou, de qualquer forma, não vou comprar ali naquela região. Para mim, compra é a região aqui de 55 para baixo, tá bom? 55 para baixo seria uma região de compra aqui, para a gente buscar liquidez nessas zonas aqui. Então, esse aqui é o long que eu estou de olho para fazer no Bitcoin, basicamente. É um long desse tipo aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ficar bem claro aqui no vídeo. Inclusive, eu devo botar esse aqui long na planilha se o Bitcoin for lá. Eu acho que eu vou botar até o long na planilha se for lá. Stop abaixo de 51,800, tá? Idealmente aqui. Preço médio, eu vou tentar montar um preço médio de 54. 54 mil dólares seria muito bom. Para buscar aqui a liquidez acima dessa região aqui, 71, 72, tá? Então, é um excelente long aqui. Praticamente 7 para 1 aqui de risco retorno do Bitcoin, tá? O que eu vou tentar fazer se ele der essa oportunidade, tá bom? De novo, pessoal, como a gente teve muito volume aqui embaixo, ó, eu acho que vai ser difícil o Bitcoin perder isso aqui, tá? Poderia perder sim, tá? Poderia perder depois, depois de pegar a liquidez forte acima, tá? Depois de fazer isso aqui, ele poderia perder aqui embaixo, tá bom? Se perder direto, cara, a coisa está realmente feia, tá? Daí é realmente feia a situação aí do Bitcoin, tá bom? Então, eu vou falar para vocês aqui rapidamente sobre as altcoins, pessoal. O que eu imagino aqui, tá? E depois eu vou falar aqui sobre o pau também, etc. As altcoins, pessoal, eu sei que a dominância está esticada, tá? Eu entendo isso. O pessoal está otimista aí, que a dominância vai corrigir, etc. Mas eu recomendo para vocês nessa fase do mercado, honestamente aqui falando para vocês, que nessa fase de mercado, pessoal, o recomendado para vocês é... Se você quiser proteger o seu patrimônio, tá? Proteger. Pô, eu quero proteger. Eu sou um cara que gosta de proteger, tá? Eu não gosto de ficar apostando, comprando um monte de altcoins, esperando a valorização. Eu sei que várias delas estão baratas, eu sei disso. Mas lembre-se que o que caiu 80%, 70%, pode cair ainda mais 80%, 70%, tá bom? Essa é a verdade. Eu sofri com isso lá em 2019. Eu sei o que é comprar uma altcoin e dizer, opa, está barato aqui, vou comprar. E o negócio caiu mais 50%, entendeu? Você tem que se preocupar nessa fase do mercado em proteger o seu patrimônio, proteger o seu capital, tá bom? Então, eu acho que para as altcoins, pessoal, eu recomendaria que eu ache que é o cenário mais conservador para você fazer e você tenha a chance maior de acertar nelas, mesmo que elas subam, tá? E não importa se elas vão subir. Importa a oportunidade de você ganhar dinheiro, oportunidade de trade. Então, é importante esperar o Bitcoin romper a máxima histórica. Espera o Bitcoin romper a máxima histórica para você se expor em altcoins, especialmente com a dominância lá na região de 65%. Daí você vai poder fazer bons ganhos com as altcoins. Antes disso, é aposta, pessoal. Aposta. A maioria das altcoins não tem fundamentos, tá? Você tem que estar em Bitcoin agora, tá bom? Por mais que a dominância esteja aí numa região de resistência, eu sei disso, tá bom? Mas o risco é muito grande. Então, acho que o risco não compensa os possíveis ganhos que as altcoins possam fazer, tá bom? Eu acho que a gente está na fase mercado que você tem que se preocupar em proteger o seu capital e não tentar fazer ganhos aí. A maioria do pessoal que está em altcoins está perdendo dinheiro, tá bom? Você não quer estar nessa turma. Você quer estar na turma de... Se você proteger o seu capital, se você ficou em dólar aqui, praticamente não comprou altcoins, a maioria das pessoas que ficou em dólar, tá? Não botou dinheiro em altcoins, tá bem, tá? Eu acho que as altcoins realmente é um jogo muito arriscado. Eu deixaria para você se expor. E eu vou falar para vocês, quando você estiver querendo comprar altcoins, eu vou falar para vocês, pessoal, agora eu vou botar dinheiro em altcoins, vou trocar bitcoin para altcoins. Eu fiz isso com o Ethereum e me ferrei, entendeu? Troquei bitcoin para o Ethereum e me ferrei com o Ethereum, tá bom? Então, assim, ainda bem que eu não fiz com um monte de altcoins. Fiz com o Ethereum, que é o mais conservador, digamos assim, das altcoins. E já me ferrei. Imagina com as altcoins aí de market cap menor, tá? Então, tome muito cuidado com as altcoins, pessoal. Isso é um viso, eu digo para vocês, que é muito importante mesmo, tá? Tem que tomar cuidado. Vamos lá. Quero finalizar aqui para vocês falando sobre a fala do Paulo aqui também, sobre o DXY aqui. O DXY, pessoal, olha só. Está como está perdendo força aqui. Cadê o gráfico do DXY aqui? Perdendo muita força. Essa região do 100 aqui, de novo, é uma região que demonstra que o DXY, ele está mais fraco, ficando mais fraco que as outras moedas. O fundo aqui do DXY, por enquanto, é isso aqui, tá? Então, de fato, esse aqui é o fundo, né? Porque esse fundo rompeu os topos, né? Então, a gente tem aqui um fundo importante, que está na casa aqui dos 99.7, tá bom? O DXY perdendo isso aqui, pessoal, realmente a coisa ficaria bem interessante para os mercados aí, mas eu acho que durante o pivô do FED, não sei se é uma boa... Não sei se dá para ficar tão otimista assim, na minha opinião, tá? Então, no curto prazo, o SP500, eu acredito que o cenário mais provável é que o SP500 sim é romper o estopo, tá? Um pouquinho, pelo menos. E está bem parecido com o que a gente viu lá em 2007, hein? Eu falei para vocês na última análise. Olha só, pessoal, a gente caiu praticamente em 2007. Foi isso aqui, ó, 9%. A gente fez uma recuperação importante, né? Durante, antes o pivô do FED recuperou, rompeu o topo, né? Fez uma recuperação full aqui e depois o mercado simplesmente caiu aqui, pessoal, entrou no bermate profundo aí. Então, existe esse risco de a gente ter uma correção grande durante o pivô do FED, tá bom? Então, assim, sobre a fala do Jean-Paul, pessoal, eu acho que... Eu acho que foi uma fala que... Aquela coisa, tudo o que a gente esperava já, né? A situação dos Estados Unidos está feia, né? 35 trilhões de dólares de dívida. A gente está com o desemprego ali alto, está com o emprego, né? A gente teve a revisão do payroll também. A situação está bem complicada. Com inflação, que na minha opinião, a inflação não vai... A inflação não vai inceder, na minha opinião, tá? Acho que a gente vai ter que ver como vai ser os próximos... Os próximos... Indicadores de inflação que vão sair aí nas próximas semanas. Isso vai dar uma pista se a gente poderia entrar no cenário de estagiflação, tá bom? Mas eu acho que tem que tomar cuidado. Eu não estou vendido, tá? Na minha banca em Bitcoin, 100% vendido. Estou ainda com 50% de caixa, tá bom? E se o Bitcoin dessa oportunidade corrigir abaixo lá, eu vou... Eu estou postando longs, né? Longs aqui, etc. Mas... Operando futuros. Mas a minha banca, eu não estou com 50% de caixa. 50% de caixa que se o Bitcoin for lá abaixo, eu vou ter a oportunidade de comprar. Tá bom? E é isso. Estou buscando long aqui no Bitcoin nessa região. Eu acho que o... O John Powell aqui, na minha opinião, pessoal, não falou nada demais aqui que a gente poderia esperar, tá? E eu acho que... Está sendo tarde isso aqui, na verdade, tá? Então, acho que mês de setembro vai ser um mês bem complicado. Aqui a previsão do CM Group é de um corte em setembro. Um corte de juros de 25 basis point. Essa aqui é a previsão de 70% praticamente. Vou ter que ver como vai ser aí, então, no 18 de setembro. Deixa eu ver se tem aqui a data para a gente poder ver os indicadores de inflação. Se eu tenho uma coisa na semana que vem, a gente vai ter uma coisa... Ó, PC. Tem o PC na semana que vem aqui. Core PC Prices, o quarto é dois. É, tem o PC. A gente tem o PC na semana que vem, hein? 30 de agosto temos o PC, que é um indicador que o Fed gosta bastante. Então, semana que vem, a gente vai ter o PC que pode dar pistas para a gente aí. Se sair alto isso aqui, pessoal, vai ser muito péssimo, tá? Vai ser horrível, horrível, na verdade. Tá bom? Então é isso, pessoal. Se protejam, pelo amor de Deus, tá? Vamos ver o que o Bitcoin faz. Dependendo da momentação do preço, eu volto com vocês aqui. O mercado está muito chato, tá? Então, realmente, não tem muito o que fazer. Mas eu vou dar uma olhadinha, buscar oportunidades também aí. Nos próximos dias, qualquer coisa, eu volto com vocês aí. Tente participar do grupo VIP Discord, que é importante. Um abraço, a gente se vê aí. Boa. O dia é hoje? Nem sei mais que dia é hoje. Hoje estamos na sexta-feira, é isso? Boa sexta-feira. Então tá, abraço. Boa sexta-feira.